Muitos me pediram no jogo as configurações estéticas do Skyline do Brian que fiz no vídeo do Caridits, vou deixar o link do vídeo na descrição, esse vídeo será um tutorial mostrando o mais próximo possível das configurações que usei para fazer o Skyline do Brian. Muitos me pediram no canal, mas não se esqueça de deixar o link do vídeo no canal, E aí As canardes são opcionais, mas originalmente o carro não as possui. Agora vamos colocar o adesivo. Clique em Plivere. Devido a cor do carro ser a mesma do adesivo você não está vendo ele no vídeo mas ele já foi aplicado. Desmarque o spoiler e marque todas as opções em body. Selecione a cor branca, depois no canto esquerdo da tela procure o estilo de cor chamado Smart Plastic. Lembrando que meu jogo está em inglês, então talvez se seu jogo estiver em português estará escrito Plástico Liso. Na parte de cima terá uma barrinha que serve para ajustar o brilho da cor, ajuste ela até o 0.15. Agora vá em personalizar cor, e mova a barra da tonalidade para metade e depois aplique ao comprar a cor. Agora vamos mudar a cor do adesivo e também do aerofólio. Para isso desmarque todas as opções em body e marque apenas escolher e liderir. Música Agora vamos mudar a cor da roda, o meu está escrito RIMOS mas talvez no seu esteja escrito JANTES ou apenas RODAS MESMO. Música 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 Mishashi Sensei Mishashi Sensei Mishashi Sensei Agora vamos fazer o ajuste final da suspensão visando a estética. Mishashi Sensei 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma